Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz aquele unicórnio do vídeo passado que vocês viram o Iberê cortando na Scancute. E agora eu vou casear ele na máquina. Quer aprender? Então vem comigo! Bom, eu vou começar pelo corpinho. Eu já uni aqui as duas partes. E eu vou primeiro colar essa parte das patinhas. Eu vou usar a cola de silicone da Tecbond. E eu não vou colocar muito, só um pouquinho no meio. Só pra não sair do lugar na hora de casear. E esse unicórnio, ele vai ser achatadinho porque eu vou fazer um quadrinho com ele. Aquele de colocar nome, né? Então, eu não vou colocar enchimento. Eu vou colocar só a manta. Aqui eu já cortei a manta acrílica. Essa que eu tô usando é a R1. E eu não colo ela no feltro com o ferro. Eu prefiro colocar só uns pinguinhos de cola mesmo. E depois fazer o caseado em toda a volta. E agora eu vou fazer o caseado em toda a volta do corpinho. Eu tô usando a máquina Brother. A minha é a SQ9000. E eu tô usando o ponto 12. Que é o ponto de caseado. E o tamanho que eu tô usando é 3,5. E fica assim a costura. O ponto é bem bonitinho. Pode fazer maior ou menor. Como vocês preferirem. E agora eu vou casear pelo lado de dentro da patinha. E ficou pronto o corpinho. Eu não coloquei a parte rosinha do lado de trás. Porque ele vai ficar no quadrinho, né? Como eu falei. Na verdade não é o quadrinho. Eu vou colocar ele em uma nuvem. Mas não vai aparecer o lado de trás. Por isso eu tô fazendo só no lado da frente. E agora eu vou colar a parte da frente do pezinho. Pra fazer as patinhas da frente. Agora eu vou casear essa parte de cima. Os moldes desse unicórnio, pessoal, eu vou deixar disponível pra vocês baixarem de graça lá na minha página do Facebook, tá? O link vai ficar aí na descrição do vídeo. Então quando acabar o vídeo, vocês correm lá pra baixar, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto